Olá a todos os espectadores, bem-vindos novamente ao meu programa Jornal Semanário. Hoje existe a informação importante que a Nova Timor-Leste tem que acontecer durante a Semana de Anéis. Hoje, a minha seferência é boa, a notícia é a Conavan. Primeiro-ministro, o seu desculpa para a família Matabian, Francisca Gama. O seu desculpa para a família Matabian, Francisca Gama, Nebe-Halot e Metinaru. Primeiro-ministro, o seu desculpa para a família Matabian, Francisca Gama, Nebe-Halot e Metinaru. Nebe-Halot é considerado o processo Halot, Nebe-Halot é digno. Mas que no seu chefe governo, Neumos, Rousseau Nafat, tem compreensão da família sireniana, ato cuidado, saúde e maideidek niang asliu, e a Nebe-Halot-Covid-19, sai problema global. O problema é Nebe-Halot é ultrapassar. A gente aproveita, nesse primeiro-ministro, no nosso chefe da sala de situação, Me hotmail, no nosso chefe do hospital, nebe-Halot e Metinaru. Há Koto Is, Hó Idade Hat Nulu Resinhat, Moris e o município Baucau, posto administrativo Laga, Suco, Sailari. Nébê antes né, sofre moras complicação no Icusmai, equipa saúdi, identifica infectado o Covid-19. Mátebien, húzik hélan e acabe no Oanain Rua. Francisca Nudar é uma primeira, nébê considera mate o Covid-19, no né, equipa saúdi, Halot e a cemitério Covid-19 Metinaru, e a terça loronem foi nalais nem. Gasparinha de Souza, Lamberto da Silva, D.E.M.N. Feta faluk ida, húni familia tem que consuma e café fuan, húdi aguenta moris, tamba lagua Tassitolo, continuan na konu. Gilda Marsal, húni sanginam faluk ida, húna iha bairu lagua un Tassitolo, nebe durante né, buka moris, húhili lá tamamuk iha estrada nining, no fating lixeira. Dadang ne la bele atuhalo ni atividadi, tamba be iha lagua Tassitolo, nebe na konu. Inan faluk ne hela iha umakiku ida, nebe kakuluk dodok ona, hamutuk húni oan feto no be oang nain lima ne, baibayin, ba híli láta húdi hetang netik osang húdi sustenta familia. Maibé tamba saíla dia, nola iha ona osan, zilda honyabe uansira, tenki konsumu ai café nye fuan, hanesan modo húdi bele aguenta moris. Anu Katosa, mati tiha, mati agumuslatene, ida pepertama ne, mati aga tujulima, ida keidwane, cerna abone húdi indonesia, tasimak nalkonu, baahus awlihu arangu, ewhayda nemak baah, ne watmonu, karan dara, amalata, amalata, amil tira lata, amil tira lata, amil tira lata, amil tira lata, unhaa costum aopia da, amante modin tim au tavane, amagora, ahara amama, ah�era paare baahat mit chiha, an anda a besantara schari, basi ne cashu k camakta nane limaze, bye nane ne delicu nane-a place, anus aile � Allez flooded, e, por isso sendo um amigo, ela chamou da comunidade, e a gente pode me fazer alguma coisa. Isso é bom para fazer as minhas cães. Você está sendo alimentada em café, mas cita-nas com alguma coisa que você faz? Não há alguma coisa, que não se dá. Não é mais de água. Quando você seDr. Kášler, você se sabe que você não quer dormir. Não é outro e não é outro. E assim, a gente achou uma coisa que tem. Essa é a galera. E a gente achou um pouco. Mas vamos lá? 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 Depois de nosso antigo, nós estamos sendo abençados. Sim, agora. Depois de nós temos chegado. Nós estamos no meu trabalho, nós estamos no pranto. Então nós temos de ir para a casa, eu não quero ir para casa. A gente tem que ter 5 kg de água, mas a gente tem que ter um barato. A gente tem que ter um barato, mas a gente tem que ter um barato. A gente tem que ter um barato, mas a gente tem que ter um barato. Chefe de Juventude de Bairro Lagoa 1, Franzelino, exposto a Teten. Hoje, acontece inundação e o Louron Had, fulano abril, tinangné. Comunidade Ihabairro Lagoa 1, Labele Acesa Eletricidade, no Mósusar Atuhalo Movimento Saiba Raimaran, liu-liu basira nebefaluk no inan isinrua, wainhira precisa assistencia saudi. A gente tem o barato. A gente tem o barato lá, Risos sãoAl consciously no par recommend. O que é o que é o que é? Então, antes de saber, depois damos uma resposta para o público, disse que ele chegou a 15% e não conseguiu. Se você chegou a 15%, então, a gente conseguiría o resultado. Aí é que a gente recomenda que os resultados nos pagamentos, você percebe que eles tinham problemas com a gente. A gente está atando lá. Música Tassu, Bican, Canuru... Agora... Saudiram que a gente trabalha com a outra coisa. Então... 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 Se a gente... Sobre a escola... Então... A total de comunidades nebehela Ia Bayro Laguaung Hamutuk umakain Sianuluresin 5 Husinumurune Ia umakain Hat Nuluresin Maka afetado Hussi erosão No inundação No comunidade Hirakne Evacuadet Ba vizinho Sira Nebeuma Larreta Nestraga Lucrecia Bakun Joannico Pinto G.M.N. Cientista Sérgio Lobo Hatten Mateicin Covid-19 Belha Koi Ia Qualcar Fatim Banhira Mateicin Taona Yasaku No Caixa Sauna Beseguro Doutor Sérgio Lobo Hatten Asunto Relaciono Desentendimento Entre Famili Matebian O Guverno Quando Guverno Autoriza Famili Matebian Atul Lori Mateicin Bahakui E Fatim Nebe Famili Decidi Tama Guverno Akarak Mateicin Tengke Hakui Protokolo Saude Enquanto Si Famili Rasik Akarak Lori Mateicin Bahakui E Sire Ne Munisipio Nune Tuyo Doutor Sérgio Mateicin Covid-19 Belha Koi Qualquer Fatim Bangira Mateicin Halotona E Saco No Caixão Nebe Seguru Sérgio Afirma Coronavírus Lanesan O vírus Ébola Nebe Hamate Ema Maibé Líquido Sire Bele Transforma Ébola Bafatin Hotu Maibé Paciente Covid-19 Mate Horacidona Nune Vírus Refere Ne Transibilidade Ladung Makax Idenem Se Kestin Able Tuan Pornava Presidement Halot Mate Nene Tamba Lolo Nene Kondo Mate Nene Hamos Mos Tena Desinfeta Tena Hatama Tena Saku Seguru Nene Ema Bele Besik Metru Dene Sibele Besik Agor Nesim Mata Nene Nesitau Soro Sambal Darum Sitau Fius Inus Kan Ibun Se Nene Idenem Sip Perigose Tuan Tuan Menem Pesiju Kudadu Atuk Hamos Nene Tuan Nene Sambal Profesional Saudis Soto Fok Konsul Bajam Atla Besik Mate Is Nene Mata Is Nene Profesional Sire Trata Trata Mentu Hamos Saks Hamos Sire 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 A CIDADE NO BRASIL 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 12 de novembro, lamenta a declaração do deputado Agostinho Sequeira Somocho. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Quando a política teve insultos, nem os seus colegas. Mas, se não pudessem ver o nível político que matem-se no Timor-Leste do Nenian, na noite, o momento da ITC, na crise. Para o serviço de investigação criminal, para chegar a todos os outros. Não entende, os outros estão aqui. Ainda não, não saíram. Com a caída, com a caída, com a bazuca, com a míssil. Para eles não entenderem. Nós não estamos fazendo o que o povo tem, ainda não está fazendo o que o povo tem. Agora, o problema ainda não é que o povo tem que tirar o povo, mas não é isso aí. A gente não tem que tirar o gás, mas não tem que tirar o canhão. A gente não tem que tirar o míssel, a gente tem que tirar o marteiro para tirar o povo. A gente não tem que tirar o rosto para fazer a gente. Quando eles reforçaram, quando eles aprendam no primeiro investigar. Segundo, o reaz. Depois, eles falaram por exemplo, eles falaram. Mesmo que significa isso. Quando está lá a investigação, lá até não tu ir, saída em uma colheia, mas que está realizando a abrir o dedo, e dá nem moço, ainda são, e tem a educação nela, lá até não vai torne-se. Sala, eu colher canhão, ruma, banduca, ruma, camisa, ruma, eu vou até, lá, e o povo toma. E até teve a povo toma, catac, há o somoço, há o lato, há a juventude toma, há a família toma, para a gente defender o povo. E aí, lá, os atu, ourofali, o povo. E aí, jovens, Sira, tem que ter tudo, para a nossa sirena formação racica, a Bambairo Más que não é, Mati Isin, Armindo Borges, nem bem identificado positivo covid-19, governo o centro, integrado gestão crise, entrega ou na ba família ou de halote, a fã em líder resistência, que era a Xanana Guzmão, Toba Ren e o isolamento Veracruz durante Calantolo. Fátima Pereira, Elugayo, Ziemén. Comunidade Aldeia, Más Lidon, o seu governo, ato facilita o transporte marítimo, não é bela acessa, bafate em selog. Relaciono-reinundação, ne bea acontece, e a loron Domingo Liba, ne bea estraga, infraestrutura básico, no mos halakon, em abalo, ne vida, maqui a semana, ne, ba jornalista Sira, chefe bairro, Lagoa 1, a da um babu, Cunha dos Santos, até tem, coa inundação, ne bea acontece, e a semana, kutuk, além de halakon, ema, ne vida, estraga, sasang, inclui infraestrutura básica Sira. Nune dificulta comunidade, inclui most transporte Sira, ne bea, te facilita o movimento comunidade russifateng ida, bafate em selog. Hanes, amos, e a área, mas lido, ne bea horas, ne, enfrenta hela problema, ba transporte, tambane, chefe bairro, Lagoa 1, a da um babu, Cunha dos Santos, russu bagoverno, ato facilita transporte marítimo a Sira, nune bea, acessa, bafate em selo. Comunidade, a me sente triste, também, na missão, ne acontece, e, domingo, coto, torre em loron, primeiro, a minha vida comunitária, a terra, nunca mais visita, primeiro, chefe aldeia, chefe chupo, nunca mais a visita, ida para a mi, para o de fonete, lhe Ruma vai a mitad, recuei, neticada a Ruma, o de numbado, de repente, parte do Governo. Comunidade fora, estamos batido, na missão, nena, r 스, mecate 1 Bela, Vela facilita moço miami, transporte de Ruma para a missão. A CIDADE NO BRASIL 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 O governo implementa a Serca Sanitária do município Covalimã, em que o número de casos de covid-19 do município aumenta. Apenas a apresentação da situação epidemiológica, o Conselho-Ministro aprova o projeto de resolução do governo União para a continuação da Imposição Serca Sanitária do município Dili, Baucão, Noviqueque, Tolorão Rua, Fulan, Maiu, Tinangé. Além de que o Conselho-Ministro aprova o projeto de resolução do governo União para a Imposição Serca Sanitária do município Armera, Covalimã, Noainaru, Tolorão Rua, Fulan, Maiu, Tinangé. O Conselho de Ministros Mós decide a suspender a imposição, confinamento domiciliar geral para a população e para o município Dili, todo o governo decidir a falha. O Conselho de Ministros Mós diz que o confinamento domiciliar ou confinamento obrigatório se suspende, todo o governo decidir a falha. O Conselho de Ministros Mós diz que o município Dili permanece. e o município Dili, que é o município, no vídeo e não saiba que o centro integrado de gestão de crise não se aprecia antes, O Conselho de Ministros, o Confinamento é obrigatório, 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 Regra Sira, medidas Sira, na BMA, Organização Mundial Saudita, no Ministério de Saúde Timor-Leste, em RASIC, Atul. Tem que fazer limão de bebe, tem que usar máscara, distanciamento social, e usar máscara, não fazer limão antes de estar em loja Sira. Não é ira e o transporte público, nem em cara, tem que estar com máscara, tem que estar com máscara. Asegura distanciamento. Irmãe, o Conselho-Ministro, nós aprovamos a resolução do governo União, Atul, mantém a posição de cerca sanitária no município de Viqueque, em Ritutã. No município de Viqueque, nós aplicamos a cerca sanitária, mas há confinamento obrigatório no município de Viqueque, o Balcão, nós suspende Ritutã. Eu repito a fila-feira, confinamento obrigatório no município de Viqueque, nós suspende Ritutã. Agora, como é bem, cerca sanitária, mas não tem a gente. A gente, como é que você, você não tem que sair do município, você precisa tentar testar. Em reunião referência da Ministra Saudia Ud.T. Maria Freitas Belo nos apresentam para o progresso de campanha vacinação contra a COVID-19. Em abril, a vacina do Rio de Janeiro no Brasil tem que ter bills para a vacina com a vacina para a vacina com o Rio de Janeiro no Brasil. Mas a vacina com a vacina com o Rio de Janeiro no Brasil no Brasil. A CIDADE NO BRASIL 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 Só que o desastre ainda tem que suspender para uma boa limpeza, enquanto a situação vai ser feita para o ensino que mantém a Fila Fala. Antes, o governo de Rússia reuniu o Conselho-Ministro que suspende o confinamento obrigatório, mas também a Fátima usa máscara, faz limão roubar no sabão, distância social, no física. Gasparinha de Souza, Lamberto da Silva, de Emen. O governo implementa a cerca sanitária do município de Covalemã, Armera Noinaro, Tolor, Rua, Fulano, Maio, Tinanem. O governo decidiu aplicar a cerca sanitária do município de Covalemã, Armera Noinaro, e o número de casos de covid-19 do município de Tolu, aumenta. Apenas a apresentação da situação epidemiológica, o governo de Rússia aprova o projeto de resolução do governo União para a continuação da imposição de cerca sanitária do município de Dili, de Baucau, Noviqueque, Tolor, Rua, Fulano, Maio, Tinanem. Além disso, o governo de Rússia aprova o projeto de resolução do governo União da imposição de cerca sanitária do município de Armera, Covalemã, Noinaro, Tolor, Rua, Fulano, Maio, Tinanem. A decisão de cerca sanitária, se abandu a circulação em manhã entre municípios de Sira, no Divisão Administrativa Sira-Celuc, excepto o caso de Sira-NB, o fundamento forte, também a razão de Sira-NB, segurança pública, saúde pública, assistência humanitária, manutenção, sistema de abastecimento público, que a realização de interesse público união. O Conselho de Ministros Mós decide a suspender a imposição de confinamento domiciliar geral para a população e para o município de Dili. todo o governo decide a suspender. Lens ele que atac, confinamento domiciliario ou confinamento obrigatório se suspende, todo o governo decide a suspender, mas bem, cerca sanitária para o município de Dili se permanece. O que é que o município não se desloca, o que é que o município não se desloca, não se desloca, se tem que ir ao Centro Integrado de Gestão de Crise, não há o teste antes. Não é que comprova negativo, mas é que não é. E o Conselho de Ministros, mas bem, desculpa, mas bem, quando há confinamento obrigatório, lá apliquei no município de Dili, onde suspende ela, também a situação que está em frente dela, também inundação ainda não é, mas tem que ter um cidadão, mas tem que mudar o fato, não é que não tem apoio, mas se for ela, se tem que ter apoio, para o município de Dili. e é que nós temos, e não queríamos, que o nosso negócio é, a que o município de Dili, tem que fazer roupa, fazer obras, e também tem que ter sido importante, para morrer nos rôlhos, para que o município de Dili, no transporte público seramos bem funcionando o transporte público nesse táxi, micro-LED ser bem funcionando o que é facilita isso é bem se não morrer se não morrer se não morrer durante o período de dia mas o que é isso é isso o ato cumpre regra-sira regra-sira medida-sira organização mundial saudi no ministério de saúde timor-leste em RASIC tem que fazer limão tem que usar máscara distanciamento social e usar máscara não fazer limão antes de ter uma loja-sira não é hira e o transporte público tem que usar máscara tem que usar máscara assegura distanciamento o conselho-ministro nós aprovamos a resolução do governo para manter a imposição a cerca sanitária no município no município de Viqueque no município de Viqueque nós se aplica na FATIN cerca sanitária mas confinamento obrigatório no município de Viqueque no município de Viqueque e no município de Viqueque suspensos Eu repito a fila fala, confinamento obrigatório para o município de Viquequemos, se suspende para o município de Viquequemos, se suspende o município de Viquequemos, se suspende para o município de Viquequemos, se suspende o município de Viquequemos. A移情 em que o Deputado Santo é o município de Viquequemos, se suspende o município de Viquequemos, se envolve o município de Viquequemos. Reunida, Sanolou, Almeida dos Santos, Ferdi Soares, GmN. Habitante Arminio Borges, salotona e cemitério, manliuana de lei, mas que tu iria dizer se a família Nian rodea lote e a cemitério público, mas que o processo roto tu irnavado em protocolo, Organização Mundial Saudi. Centro Integrado e Gestão Crise, quinta-semana, entrega a Onamate Isim Arminio Borges, baninha família, rafou em Lio-Rússia, aproximação, nebenaru, no briga, líder nacional, Cairala Xanana Guzmão, tem que toba e a estrada, arredores, sala Isolamento Veracruz, durante Calantolo. Antes, no Centro Integrado e Gestão Crise, decide rodilor em Mate Isim Arminio, para o Centro Isolamento Veracruz, tamba Matibian sofre moras complicadas no infectado Covid-19. Decisão, família Matibian, no Cairala Xanana Guzmão, LACIMO, mas que tu ir análise laboratório Arminio Mata e o Covid-19. A ação cívica não violenta. A ação cívica não violenta. A ação cívica não violenta. A vontade é a serviço mutu, nós estamos fazendo isso, agora, a minha pergunta é a serviço. Também o vídeo é o hospital, o que é? Eu sou a escola, porque eu sou a escola, que eu sou a escola, que eu sou a escola, mas eu sou a escola. E assim, a isolamento de Veracruz, pessoal de Saúde, Falaum Matibian, que é o protocolo de organização mundial de Saúde, que não matem-se, que é o que se está preparando. Eu sou de Veracruz, família Matibian, que é o líder nacional senhora Guzmão, e a comunidade que matem-se, que matem-se em sua residência em Campo Merdeka, Kumoro. A fim de despedida, continua a ser um cemité, e a comunidade que matem-se, que é o protocolo de organização mundial de Saúde, equipa cobertura ZMN. E te pode ser acompanhamento de informações importantes do sistema de Dinei, para o equipamento de serviço de produção de programas de Dinei, desde a semana que te pode ser. Adiós. E aí E aí E aí